Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e eu peço um pouco da indulgência dos irmãos, já que a gente passou por um processo simples, um processo cirúrgico simples, está tudo bem, mas estamos um pouco de molho. Então, não estamos indo à casa espírita e o processo de entrevista acaba prejudicado. Mas, mesmo assim, para não perdermos o nosso espaço, nosso horário de reflexões acerca da mediunidade, vamos conversando. Vamos conversando e, no livro dos médiuns, temos um capítulo todinho, que é o capítulo 23, que fala sobre a obsessão. E Kardec, no item 237 do mesmo capítulo, ele diz assim, Entre os enganos que a prática do Espiritismo apresenta, deve-se colocar, em primeiro lugar, a obsessão, isto é, o domínio que alguns Espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre, senão através dos Espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons Espíritos não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram ponto de contato. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o próprio Espírito deste e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é, de certa maneira, o termo genérico, através do qual designa-se esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjulgação. E é interessante que, logo no primeiro período, Kardec fala que é o domínio que alguns Espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Isso é muito interessante porque, muitas vezes, nós subestimamos o valor do obsessor. Nós achamos que, porque o Espírito está dedicado ao mal, ele é alguém que não tem conhecimento. E a gente confunde intelectualidade com moralidade. O Espírito, ele pode conhecer técnicas, ele pode conhecer, tem uma bagagem muito grande de magnetização. Mas, a utilização desse conhecimento, ou de qualquer conhecimento, é que vai dizer do patamar moral de alguém. Então, o obsessor é aquele que sabe. Muitas vezes, até, são coisas que ele sabe que, se você perguntar assim, como Kardec, em determinados pontos, quando ele fala do fenômeno dos transportes, ele pergunta ao Espírito, e o Espírito, ele faz. Ele até usa como Espírito do ofício, ele faz. Mas, muitas vezes, ele não sabe como fazer. Mas, ele sabe que tem a possibilidade de fazer aquilo. Isso é uma faceta do conhecimento. A gente chama, até em pedagogia, daquele conhecimento intrínseco. É aquilo que está dentro, que eu uso, mas não tenho consciência do que estou usando. Mas, eu sei que eu tenho aquele recurso, e, na hora que eu quiser, eu posso utilizá-lo. Então, Kardec fala mais um pouquinho, que os Espíritos sabem. E que esse constrangimento, esse domínio, nunca é exercido por um bom Espírito. Os bons Espíritos jamais causam constrangimento a ninguém, porque ele não tem essa ideia do domínio. E ele, combate, aconselham, combate a influência dos maus. Mas, se não houve, ele retira. Mas, os maus, está aqui no Livro dos Médiuns. Ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram ponto de contato. Se chegam a dominar alguém, identifica-se com o próprio Espírito deste e o conduzem, como uma verdadeira criança. Então, vamos parar nesse ponto, que eu lhe falo os pontos de contato. Porque, muitas vezes, nos sentimos perturbados, nos sentimos desalentados, nos sentimos com grandes dificuldades. E a gente fica pensando assim, aonde foi que começou isto? E, às vezes, até questionando. Que mal eu fiz para que isso me acontecesse? Será que eu não estou orando direito? Será que eu estou na casa espírita errada? Será que a minha atividade no bem não está falando de nada? E aí, uma porção de argumentos que surgem na nossa mente, no nosso dia a dia. E nós encontramos, nesse livro Segue-me, alguns companheiros falam assim, mas o que é isso? É assim, meus amigos, desde que eu fui me entendendo como jovem espírita, tudo isto, e a partir de um determinado momento que a gente vai tomando um pouco mais de consciência acerca da vida, eu, diariamente, costumo ler um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, e um texto sobre Jesus. E essas obras, tanto as obras de Emmanuel, quanto as obras de Amélia Rodrigues, e de outros companheiros que falam sobre o Evangelho, sobre as parábolas, sobre esse entendimento, têm servido muito. Então, amigos, a gente consegue, a gente consegue ir se colocando numa sintonia um tanto mais favorável, que é o que a gente mais precisa. Porque o que mais nos atropela, muitas vezes, é a gente não saber para onde vai, a gente não ter a noção do que vai fazer do próprio tempo, da própria vida, do próprio instrumento. Então, esses livros nos ajudam a nos posicionar diante do nosso próprio roteiro reencarnatório. E é interessante, como não há caso, que a gente acaba encontrando pérolas. Mesmo assim, anualmente, a gente passando, a gente vai, a gente volta, a gente vai e vem, e cada ano a gente vai relendo. Mas, como quem lê, não é o mesmo? Essa questão da nossa modificação, da nossa transformação, isso é algo patente? Com certeza, a deusa que leu esse trecho há dois anos atrás não é a mesma de hoje. Nem a que leu o ano passado, ou nem a que leu o mês passado. Agora, nesse movimento em que a gente está fazendo, de reler, para entregar para os companheiros, para conversar um pouquinho, no desejo de sermos úteis, esse movimento nosso, com toda certeza, meus amigos, não é por acaso. E, com toda certeza, hoje, quando a gente vai examinar algumas causas, como ele fala aqui, não é? Esses pontos de contato, a gente vai olhar com outro olhar, e com certeza serve muito para todos nós. Bem, meus amigos, quem está chegando agora, meu nome é Deusa Nogueira, estamos no Conversando sobre a Mediunidade, e hoje vamos trabalhar sobre a questão dos pontos de contato que geram, que indicam um processo obsessivo. Para que a gente já tenha a influência dos espíritos, é porque eles encontram esse ponto, a gente começar a identificar, e começar, conforme se fala, vulgarmente, cortar o mal pela raiz. Então, nessa página Obsessões, Emmanuel faz o comentário acerca de palavra de Jesus na prece dominical, que está anotada em Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Emmanuel começa a sua dissertação. Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Então, isso é interessantíssimo, porque a gente nem sempre tem a percepção mesmo. E quando a coisa já está instalada, que os prejuízos já são patentes, a gente pergunta assim, meu Deus, como é que chegou a esse ponto? Eu não consigo, e às vezes, até na conversa fraterna, a gente não consegue ter esse discernimento. Então, ele vai colocar alguns pontos que vale a pena analisar. Olha só. O olhar de desconfiança. Nesse momento em que vivemos, nesse momento social em que vivemos, quantas vezes a gente olha com desconfiança para tantas pessoas e para tantos fatos? Quantas vezes nós, sem nenhuma análise, olhamos e falamos assim, ah, pelo jeito, não é um bom elemento. Bati o olho e vi logo. E quanto engano isso nos leva a julgar. Muitas vezes até preconceitos, conceitos errados, que nos levam a fazer julgamento. É o olhar de desconfiança. Que, na verdade, está alicerçado nas nossas escalas, na nossa escala de valores. Jesus não fala que a boca fala que o coração está cheio? Às vezes, nós nem falamos. Mas vivemos desconfiados, com suspeitas. Se é bom, a gente fala assim, ah, é bom demais para ser verdade. Se é ruim, a gente aplaude muitas vezes a maldade. Eu até brincava, porque nesse final de semana, a minha irmã assistiu uma palestra com uma companheira, uma poetisa, uma mulher negra, muito simples, e ela faz parte, inclusive, da academia. É alguém que tem obra escrita. E ela falou que, quando ela foi apresentar a obra, alguém perguntou assim, mas é um livro de receita que você fez? Pela condição dela, de simplicidade. E a gente até contou uma brincadeira, brincadeira mesmo, que é feita... Onde está seu preconceito? É uma... O que se faz, né? Assim, no quintal tinham dez frangos. O negão levou duas. Quantas ficaram? E aí, a gente até riu que atender só assim oito, porque a gente acha, pela nossa forma de desconfiança, que o negão vai ser o ladrão. Mas, na verdade, eram doze, porque o negão levou duas. Então, a gente, às vezes, não observa todos os detalhes do fato e entra num julgamento precipitado. Quantas vezes, meus amigos, na nossa relação familiar, nós entramos em conflitos, porque não escutamos o nosso interlocutor. A gente acha que já conhece suficientemente e, a partir dali, a gente vai logo com a reação. E aí é o segundo ponto. Um grito de cólera. Não dá para falar que, depois que eu me tornei espírita, eu não me encolherizo mais. Quantas vezes nós nos encolherizamos. E esse grito, muitas vezes, às vezes, não é nem o fato que está ocorrendo. Mas eu vi uma notícia, ou aconteceu alguma coisa que me contrariou, e, a partir daí, eu fico numa irritação muito grande e acabo descontando em pessoas, em coisas e até objetos. Não tem gente que grita com o computador? Que grita com o telefone? Que grita com o livro? Ah, logo agora que você caiu, com coisas inanimadas, como se fossem animadas? Então, o grito de cólera é uma abertura. E ele continua. Uma frase pejorativa. A gente tem que diferenciar, né? Nós precisamos aprender a diferenciar a alegria do sarcasmo. Porque o sarcasmo, ele humilha alguém. E se eu humilho alguém, é o que eu me acho superior a esse alguém em algum aspecto. E quanta inimizade a gente consegue de encarnado ou desencarnado por essa nossa arrogância. Todos nós, meus amigos, estamos falando como quem ensina, não, mas como quem reflete. Precisamos refletir nesse nosso dia a dia. O momento de irritação. Olha, meus amigos, e se nós, muitas vezes, olharmos a irritação, a gente vai até rir da gente mesmo. Porque a gente se irrita por situações, muitas vezes, que fogem ao nosso controle. Que não tem nada a ver com a nossa atuação. E que, na verdade, muitas vezes, não tem nem consequências relevantes no nosso dia a dia. Mas a gente se irrita. Por uma coisa que caiu no chão. Um objeto que caiu no chão. Por um vento que veio e tirou um papel do lugar. Por algo, às vezes, pequenino, que não ocorreu de acordo com as nossas expectativas. Então, esse momento de irritação também é uma porta aberta. É um ponto de contato para a obsessão. Há tristeza sem motivo. Ah, meus irmãos, vamos pensar. Quando Emmanuel fala, numa outra página, lá em Fonte Viva. Que tristeza é ferrugem nas engrenagens da alma. Falarei novamente. Tristeza é ferrugem nas engrenagens da alma. Já pensamos nisso, amigo? Já conseguimos pensar? O quanto esse nosso momento de tristeza nos paralisa. Porque a tristeza paralisa. Ah, mas às vezes tem tristeza com motivo. Aqui Emmanuel está falando tristeza sem motivo. Eu vou muito bem, daqui a pouco me dá uma tristeza. Uma vontade me afastar de todo mundo. Eu começo a achar que a vida não vale a pena. Eu começo a achar que tudo está errado. Eu vou me isolando. Essa tristeza sem motivo é uma porta aberta para a obsessão. Por quê? Para a obsessão. Por quê? Porque ela vai me levar à inatividade. A imobilidade. A desesperança. Outro ponto. O instante da impaciência. Que tem a ver com a irritação. A indisposição descontrolada. Então, Emmanuel nos fala aqui de alguns pontos de contato, que são esses pontos que Kardec fala no item do livro dos médiuns, no 237. Ele fala aqui, olha, olha a desconfiança, o grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência, a indisposição descontrolada. E aí, ele continua a nos trazer um pouco mais. Estabelecida a ligação com as sombras, por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. Então, ele está dando aqui alguns sinais. E ele vai falar agora das brechas para que se estabeleça a obsessão. Olha, meus amigos, é muito interessante até fazer um... Uma ligação. Quantas vezes o olhar de desconfiança gera desarmonia em casa, cheira discórdia no grupo da ação. O grito da cólera, a frase pejorativa, muitas vezes acentua o fogo da crítica. O veneno da queixa. Às vezes, assim, a gente se queixando, a gente cria doenças imaginárias e muitas vezes desfigura um quadro, ou uma ação, ou uma vivência, ou uma experiência que seria altamente enriquecedora para nós. Então, vamos começar a observar o ressentimento. E é muito interessante, gente, que esse ressentimento é sentir novamente. E quantas vezes o fato já aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, e a gente está revivendo aquilo. Não nos permitindo uma chance de renovação. Porque a vida renova. Cada dia traz particularidades diferentes, mas muitas vezes eu fico presa nessa cadeia, nessa cadeia de situações, de coisas que ocorreram há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E, na verdade, se eu sobrevivi, é que aquilo não teve tanta importância. A importância está na minha ligação emocional com aquele fato. Discussão infeliz. Temos que aprender a falar, a pedir desculpas. Temos que aprender a reconsiderar. Temos que aprender a observar o nosso próprio ponto de vista. E observar que o ponto de vista é a vista de um ponto só. Que, a todo momento, eu posso renovar a minha atitude. Eu posso renovar o meu comportamento. Eu posso renovar a minha vivência. Eu preciso olhar isto. E olhar com muita atenção. Porque, senão, eu fico nessa questão de discussão, discussão, discussão. Gerar no ressentimento, gerar numa queixa, gerar numa intriga. E a minha vida paralisa. E filho de Deus foi criado para progredir. A vida nos é dada para uma identificação com a lei de Deus, que é a única e perfeita para a nossa felicidade. É da vontade de Deus que sejamos felizes. Às vezes, o afastamento de companheiros, às vezes, e a gente tem os companheiros que se afastam. Ou, agora mesmo, a gente está, assim, muito saudosa do nosso querido Paulo Nagai, que ele, por motivo de trabalho, vai ficar um tempo afastado da casa, em Santa Catarina. Mas é motivo profissional. Mas, outras vezes, os companheiros se afastam por motivo de discordância, por motivo de ir para uma outra casa, ou por uma mudança de bairro, seja o que for. E a gente tem que trabalhar a compreensão nisso. Porque, se eu falo assim, ah, se fulano se afastou, é porque a casa ou o serviço não serve. Então, eu vou me afastar também. Aí tem coisa. E eu já começo a entrar num campo da maledicência. E isso vai atrapalhar a minha atividade de caminheiro. E vai atrapalhar também a minha atividade mediúnica. E pode ser uma porta aberta para a obsessão, porque eu começo a entrar no campo do desânimo. Vamos colocar, se ânimo é alma, o desânimo seria perder a alma. Como a alma não morre, é perder o próprio vigor moral, a própria autonomia espiritual. A rixa sem propósito. Meus amigos, vamos começar a perceber que, muitas vezes, nós entramos em complicações, em confusões, em discussões que não têm nada a ver com o nosso processo espiritual, com a nossa vida moral. Vamos começar a perceber? E aí, Emmanuel vai concluindo assim. As obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas. Qual se procede com o minúsculo foco de infecção? Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis. Quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antissético da oração. Eu vou repetir esse último parágrafo, que é muito interessante, porque as obsessões, muitas vezes, envolve não só indivíduos, mas, muitas vezes, equipes inteiras. E, muitas vezes, eu não percebo que essa obsessão, ela parte de inconveniências pequeninas, que devem ser evitadas. Como eu faço com o minúsculo foco de infecção? Não é assim que a gente faz? Eu mesma aqui, estou no curativo, sim. A gente faz o curativo para quê? Para evitar que haja uma infecção e a infecção vai causar algo que seria benéfico no malefício. E ele vai falando, que curativo é esse? Ele fala, a dieta do silêncio. Vamos silenciar tudo aquilo que a gente não entende ainda e que não é possível a gente perceber a resposta. A vacina da tolerância. Nós necessitamos uns dos outros. Tolerância está na base do respeito, não é seconivente. O detergente do trabalho e o antissético da oração. Então, amigos, que a gente possa aproveitar o dia, a hora, onde com quem estivermos, para trabalharmos. Trabalharmos no bem. Cumprimos o nosso dever. E vamos orar. Vamos orar porque o resultado, o determinismo da vida é a paz, é o entendimento, é o apoio fraterno. E vamos pensar na multiplicidade de bons espíritos que nos cercam e que sonham e que a gente seja bem sucedido moralmente. Que as nossas relações sejam muito bem aproveitadas na construção do melhor que, como Filho de Deus, todos nós temos direito. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesse dia que será iluminado. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Programa Conversando sobre a mediunidade.